Nunca imaginei que você Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção Que senti por você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Saía pela Saía pela Saía pela Brady Paixão por paixão Saía pela Sis Legenda Adriana Zanotto